Olá, internauta, bom dia! Paulo Andreoli, Ivan Frazão, diretamente do Rondônia ao Vivo, bairro Embratel, em Porto Velho, para mais um Conexão Rondônia ao Vivo. Bom dia, meu nome! Bom dia, Paulo! Bom dia a você que está aí se preparando para o almoço. Agora eu sei, você está se preparando, você não está mais almoçando, não é não, Paulo? Paulo, o que é que houve? Você está sumido. Eu estou indo e voltando, cara. Está aparecendo o quê? Indo e voltando? Desculpa aí, internauta, mas não pode perder a piada. É, não pode, não pode. Não é só o programa, né? Eu tenho outras coisas que eu faço, corre do mar, tem dia que não dá, tem dia que é pesado. Se vira nos 15, nos 30, né? Nossa, e a pressão! E a pressão! E a pressão! Que pressão, gente! Vocês não têm noção, a pressão! É, pessoal, a gente ri aqui bastante, tenta botar a coisa mais descontraída possível, mas o que acontece nos bastidores, só eu sei, mas tu sabe mais do que eu, né, Paulo? Nossa, isso é terrível. Mas, férias, final de ano, vamos tirar férias? Vamos, vamos tirar umas férias, vamos dar uma relaxada. Pra praia do Rio Jaci e Paraná. É, pra praia do Rio Jaci e Paraná, hein? Paraná, não dá pra comprar, você acha que nós vamos? Você faz aqui pro Peru, pra Colômbia, né, cara? Ai, quem dera, né, Paulo? Quem dera. Máximo nós vamos chegar longe esse ano vai ser no banho. Tá certo. Mas, enfim, o que vale a pena é que a gente tá com saúde, que você tá acessando o RondôniaOVivo.com Porque você quer vender, você quer negociar, você procura emprego, é onde, Paulo? É tudo no RondôniaOVivo, companheiro. E tem uma novidade, hein? Até o final do ano, layout novo, nova página. Cara nova? Cara nova, ficou muito bonito o layout, você vai gostar. Eu, assim, tô testando, fico olhando, tem algumas coisinhas que vão se acertar, mas ficou muito bonito. Muito mais do que tá. Você fica olhando, é com o olhar clínico, né, Paulo? Tá caçando erros, caçando problemas, não é outra coisa. Você é quando o Paulo tá, assim, mais calmo, e fala, porra, eu vou fazer alguma coisa agora, eu vou ficar caçando erros aqui, não é, Paulo? Caçando problemas. Mas, de certa forma, a gente vai ver um pouco dos destaques que tem no RondôniaOVivo e também dos destaques nacionais. Ou seja, quer ficar bem informado? RondôniaOVivo.com diariamente, não é, Paulo? Manhã, de tarde, noite e madrugada. Com certeza. E aqui, vamos ter que voltar um pouco na questão da CAERJ, que o Léo Moraes quer explicações sobre o que aconteceu essa semana aqui em Porto Velho, com plena chuva, com o rio grande, como eles estão estando aqui, que é o Madeirão. Deus, assim, botou a mão no mundo e falou, olha, vocês têm o rio Madeira, sabe? Olha o tamanho do rio. De energia, não é, Paulo? Tem energia, é. E faltou água na cidade. Eu vou comentar. De CAERJ eu gosto de comentar, porque a gente sabe que tudo isso é um grande esquemão. Assim, a pouco a gente vai, ó... Ah, vão privatizar a CAERJ e estão preparando o terreno para acabar com a CAERJ. Devia ser todo mundo preso que está fazendo isso. Eu tenho que falar mais sobre isso. É. E tem uma notícia boa aqui, é que a capital e o Estado vão receber mais royalty das compensações das usinas hidrelétricas, gente. Ou investir mais. Depois vai comentar, mas a grana vai para a saúde. Isso já adianta. E o Brasil, gente, já viu mais uma notícia ruim agora. Foi feito um estudo e o Brasil está liderando mundialmente o ranking de concentração mundial entre os 1% mais ricos da população. Para um país como o nosso, isso é muito triste, gente. Isso não é coisa para a gente se orgulhar, não. Nesse ranking não deve se orgulhar de forma alguma. E o Ronaldinho Gaúcho, o Paulo, vai sair pelo partido do Bolsonaro, senador por Minas Gerais. Pessoal do futebol. Vai Corinthians, vai Flamengo. Eu não falo que é futebol. Cara, eu não entendo. É complicado. Olha lá. Está tudo certo, eu vou dizer. Ainda posa com o livro do Bolsonaro. É, não. O Bolsonaro já escreveu o livro, cara. Tem um livro falando sobre a vida dele. Ah, alguém falando lá. Porque tem que ele dizer assim. O Bolsonaro não consegue escrever o livro. Não, ele calado é a melhor coisa do mundo. Cinderela. Premiação reconhece o trabalho de gestão em 11 escolas. E isso é uma coisa que a gente tem que colocar, Paulo. Dá um elogiado. Porque escolas de Porto Velho foram, de Rondônia, aliás, foram reconhecidas nacionalmente pelo trabalho que está sendo desenvolvido pelos professores. A gente merece falar sobre isso. Parabéns, professores, aos mestres, né? Aos mestres, aos mestres. Nossas referências. E hoje nós temos um entrevistado aqui. Sabe quem é, Paulo? Doutor Cândido Campo. Não, hoje é o Júnior Cavalcante. Júnior Cavalcante. O Júnior Cavalcante não pôde vir hoje. Marcou para a segunda. É o Júnior Cavalcante? Vai falar. Nossa, eu estou voado mesmo. Senhores, olha só a qualificação desse repórter. Voando total. Chegou voando. Mas para o ontem foi de... Foi tenso, foi tenso. Vou dizer para os senhores, hein? Eu dobro, mas não quebra, hein? Tá? É que nem... Como é? Pede a saída? É. Em verga? Em verga, mas não quebra não, viu? Tá certo. Então vamos chamar agora... Então, daqui a pouco o Júnior Cavalcante fala sobre o mandato dele, sobre a atuação na Câmara, como está a relação dele com o prefeito, com a Câmara, o que ele pretende para o próximo ano, o que ele fez nesse ano. Vamos dar uma geral com ele, né, Paulo? Estava disfarçado ali na inauguração do viaduto. Vou te contar essa história. Estava disfarçado ele? Estava, o velhador estava disfarçado. Eu não conheci ele. Mas ele não andou fazendo que nem o nosso garçom encoxando o povo, não, né? Não, 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 não. Ele estava lá trabalhando. Tá certo, então. Beleza. Vou chamar um pouco a LT, LF Imports, VT. Autoridade exclusiva para produtor rural. Na LF Imports, você compra o seu veículo Mitsubishi semi-novo e poderá pagar em 2021 em arroba de boi. Consulte os termos e as condições da concessionária LF Imports em Porto Velho e em Si Paraná. Minha escolha faz a diferença no trânsito. Olá, olá. Estamos de volta mais uma vez, meu amigo. Obrigado pela tua audiência. Manda tuas perguntas. Manda aquele teu recado. Manda aquele teu conselho também que a gente aceita, né? Opa, críticas são bem-vindas. Opa, sempre. E para começar, não podemos deixar de colocar os vídeos que estão bombando na internet. E eu pesquisando na internet, está sabendo, né? Que o Naldo bateu na mulher moranguinho, né? Não sei. Quem é Naldo? Naldo é aquele cantor aí, carioca. Que rádioca, carioca. Não, 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 não. Esse é do Rio de Janeiro mesmo. Pois é. Ele estava famoso aí embaixo. E bateu na mulher. Depois que bate na mulher, que a mulher vai embora. Mulher moranguinho. Mulher moranguinho. E essa mulher moranguinha é casada com esse cara. Casada com esse cara. Pois é. Não sei se vai continuar. Ele andou dando escatilho e papo nela. E aí ele postou um vídeo, Paulo. Lamentando tudo o que aconteceu. E depois, hoje está só o pessoal dando porrada. Depois tem o João Dória. Sabe que o João Dória, ele é o rei do marketing político, né? Esquece a clarecer em tudo. Ele sentou numa cadeira de rodas para mostrar como é que pode ser a questão da acessibilidade em São Paulo. Só que não deu muito certo não, Paulo. Por quê? Uma cadeirante chamou ele e deu uma chapada nele. Quer ver? Vamos lá. Começa com o Naldo e depois o João Dória. Ah lá. Não sei nem quem é esse Naldo aí. Tu perdeu nada. Perdeu nada. Eu não vou te dizer, meu amor. Eu nunca vou desistir de você. Ele tinha bebido? Não posso dizer que ele chapou a mulher, viu, cara? Estava bêbado aí? Tinha uma dessas gostosões da boca. Muito, muito. Eu estou completamente acabado, arrependido, destruído, machucado. Arrependido ao ponto de buscar mudança. Eu sempre achei que ela sempre falava comigo que era legal fazer uma terapia, que era legal procurar isso. E eu achava que não era válido. Eu achava que era besteira. Eu já comecei a fazer. Eu já comecei a ir. Eu já comecei a me envolver completamente com Deus. Eu estava distante de Deus. A Ellen é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. É a mulher que eu escolhi para o resto da minha vida. É a mulher que eu escolhi para mim. Meu Deus do céu. Pois é, Paulo. Esse foi o Naldo aí, lamentando. Eu não sei quem é esse Naldo. Mas esse cara não tinha bebido, rapaz? Olha, acho que ele bebeu quando bateu e bebeu quando falou uma vez. Ele levou chifre. Tu é uma cara de corno. Você levou chifre, não foi não? Rapaz, acho que chorando daquele jeito, cachimblema. Não, não. Olha o que eu sei aqui, cabra. Não. Vai estar com um problemão. Ah, eu não vou dizer nada, não. E o João Dória, o prefeito viajante. Se essa moda pega, meu amigo. Prefeito o quê? Que você falou viajante. Viajante. Porque o João Dória viajando, né? São Paulo estava lá. Eu estou tentando conectar aqui para ver os leitores, viu, senhor? Eu não estou de maior educação aqui, não. Achei. Vamos lá. Bota o João Dória aí para a gente dar uma olhada. Bota o João Dória aí, esse animal. Não. Sabe por quê? Porque a gente usa a entrada maravilhosa. Só não tem acessibilidade para o cadeirante. É muito bom o senhor sentar na cadeira de boda, no lugar que é como, e fingir que tem acessibilidade. Mas aqui não tem. Para chegar aqui, foi muito complicado. Eu quase fui atropelada. É isso mesmo, minha senhora. Pega esse palhaço midiático. Esse palhaço. Você é que é só um saldo. Mas o Paulo elege um cara desse. Ah, ele é gerido o Tiririca. O povo elegeu o Tiririca. Ele até estava achando que Tiririca era o cara. Depois não deixa. Ah, meu Deus do céu. Palhaço midiático. Se essa moda pega dos eleitores chamar o prefeito na chincha, na rua, hein, irmão? Tem muito prefeito que não vai sair do gabinete, né? Não vai querer fazer live, não, hein? A gente, bem na hora. Corta! Tá certo. Mas então, vamos lá. O Léo Moraes quer explicações sobre a questão de ter faltado água em Porto Velho. Cobrou ontem. Cobrou na... Tá certo. Olha, deputado Léo, o senhor está mais do que correto. Esse é o papel do legislador. Ele é criar leis e fiscalizar o executivo. A CAED está com um problema sério. A CAED tem um grave problema de gestão, de administração. Chega a... A gente chega a imaginar que o que está acontecendo na CAED é tudo de cabeça pensada. É uma ação engendrada com o pessoal que quer fazer toda a parceria público-privada e querem privatizar a CAED. É só isso, senhores. Não justifica uma empresa que vende água e fica quatro dias sem fornecer. Por causa de um raio. Isso foi um raio que ela foi tratando. Um raio que o parta, rapaz. Tem que mandar embora. Se o governador tivesse compromisso de prestar um bom serviço em água tratada, ele mandava essa gestora embora. Nada contra a pessoa da dona Yassir. Eu estou dizendo a gestora. O governador tinha que ser macho para mandar embora. Tá? Está faltando mobilidade. O que está acontecendo na CAED? Não pode mandar ela embora? Está faltando água na cidade. Funcionário não está recebendo. Olha, se não quer mandar embora, eu tenho que acreditar que existe um esquema criminoso dentro da CAED. É a única coisa que a gente pode acreditar. Não tem outra explicação. Se não pode demitir uma mulher que não está prestando um bom serviço, que está atrapalhando, está fazendo um monte de lambança, tem alguma coisa que ninguém sabe. O governo está sendo muito cúmplice essa história, né? É cúmplice, conivente, está prevaricando. Quantas palavras a gente pode falar? Só não vou falar que está com peculato porque a gente não tem certeza disso, mas prevaricando, conivente, com uma péssima administração. Vou usar uma expressão baixa, uma expressão vulgar, mas que hoje em dia pode falar. Parece que o governador está cagando e andando para a população. Parece que está cagando e andando. Está nem aí. Não vai mandar o governador ir assim embora? Não vai fazer um choque de gestão? Vocês querem quebrar a CAED? Olha, tem gente de olho nessa história aí, hein? Tá? Tem muita gente de olho nessa história aí. Só vale lembrar, né, Paulo, que devido a essa falta de água, muitos comerciantes não abriram os comércios na segunda, na terça, na faculdade. Ah, a faculdade não tem aula. O que é isso? Não tem explicação. Que ridículo. Porque é feio você explicar como é que um rio desse tamanho falta água na cidade. É ridículo. Como é que... Olha, quem vende água? Se você é administrador e não consegue ganhar dinheiro vendendo água, pede para sair. No lugar quente como esse aqui? Pede para sair. Ô, tomara que quando o Daniel Pereira... Parece que o governador vai ser candidato mesmo. Resolveu. Quem vai ser? O governador vai ser candidato a Senado. Vai dar uma rasteira, inclusive, no Maurão. Maurão, fique esperto, viu? Bem foi avisado. O senhor que só foi para o PMDB, tinha que tomar uma rasteira. Tá aí, ó. E, então, o... Pô, vamos, pai, vamos só me explicar como é que estão os bastidores. Esse jogo de xadrez aí. Confuso sai para o Senado e para o governo... Olha, deixa eu contar. O do Confuso para o Senado tem outro problema. Qual? O Raupe ficou chateado. É esse o mesmo, né? Porque o Raupe estava combinado. Tinha um monte de coisas combinadas que não estão sendo cumpridas pelo staff. Teve, inclusive, informações que altos secretários do governo foram vistos dentro do TJ pedindo para acelerar o julgamento de gente aí que é pré-candidato. Então, assim, existem duas coisas. É duas caras, cara. É uma complicada a situação. Mas vamos voltar aqui na história da CAERD. Parabéns, deputado Léo Moraes. É assim que se faz. Mas o Léo está denunciando também que o acordo feito para acabar com a greve dos funcionários feito junto ao governo não está sendo cumprido. Ou seja... É supostamente, suspeitamente, que está havendo um grande esquema para quebrar a CAERD. E é rápido, viu? Rápido, né, Paulo? Vai ser rápido. Vai ser antes do governador sair. Até março, abril, nós vamos estar ouvindo essa história de privatização. E o povo vai falar, não, tem que privatizar porque não entregar água. Não, o povo é induzido, né, Paulo? O povo está sendo induzido a isso, senhores. Ministério Público, dá uma olhada com calma nessa história aí, sabe? Não é investigar porque faltou água. Investigar porque estão fazendo uma gestão fraca. Uma gestão... Parece ser uma gestão até... Leza-pátria. Desídia na administração. Desídia. Fazendo de qualquer jeito para quebrar. Rapaz, gostei do nome. Desídia, hein, Paulo? Desídia. Gostei. Tic-tac. Tic-tac, não é bom? Por favor, antes do Natal. A capital e o Estado devem receber mais royalties das obras de compensação das hidrelétricas. O dinheiro vai ser todo... A maior parte do dinheiro vai ser empregado nas UPAs, na parte de saúde de Porto Velho, tá, gente? Serão... vão reformar alguns locais. E tem mais uma coisa. Não estou esperando a Assembleia autorizar o aumento do nível do lago lá. Como é que é? Hã? É. Não é isso. É. Aprovar o projeto que regulariza as quatro novas turbinas já executadas. Quando elas entrarem em funcionamento, vão aumentar os royalties. O que tem a ver os royalties com as turbinas, com a elevação de cota? A elevação de cota é criminosa. Vai levantar 80 centímetros, vai ser mais um monte de área alagada, senhores. Ó, conversa pra poder dormir isso aqui, hein? A gente tem que ficar de olho também, né, Paulo? Ficar de olho isso aqui, hein? Deputado, senhor deputado. De novo essa história? Eu lembro da história da isenção das usinas, viu? Elevação de cota é criminosa. Tá? Não pagaram as indenizações da primeira ainda. Pois é. Então, já estamos jogando o argumento que o dinheiro vai ser usado nas unidades de saúde, na saúde do Estado. Pra enganar. Pra enganar otário. Pra enganar bobo. Só isso. Senhores... Vamos ver quem tá aí online. Online. Além de Anne e a Franciane Moula estão assistindo você. Um beijo, Franciane Moula. Tiago Nobre. Bom dia, pessoal. Bom dia, Tiagão. Daniele Vasconcelos. Manda um abraço pra minha família. Daniele, um abraço pra toda a família. Chegando no final de semana, chegando no Natal. Opa! Um abração pra todo mundo também. Jonathan Henrique. Fala, meus amigos. Sempre acompanhando notícias do meu estado, direto de Santa Catarina. Tá morando em Santa Catarina, hein, Jonathan? Tá longe, meu amigo. Pra mim passar o Natal aqui na terrinha? Venha pra cá. Breno Buarque. Porto Velho. Uma cidade rodeada de galapés. Um rio na porta e nunca teve água. O Breno é verdade. É um riozão. É galapé pra todo lado. Mas o problema é que tem uma incompetente sentada na cadeira da administração. Então, pode ter água à vontade. Se não tiver uma pessoa com competência, tá? Tem coisa errada na caética. Ah, claro. Tem algum esquema, sabe? Nossa senhora. Vamos lá. Beleza. Daniel, Gilvan, Cochinha, Selva. Chamar o VT da Faro, nossa parceira. Formei na Faro no ano de 2001. Foi um momento muito importante na minha vida. Hoje, ver meus filhos construindo o futuro com a formação acadêmica da Faro me deixa muito orgulhosa. Quando me perguntam sobre a Faro, eu falo que ela é a melhor faculdade, é a melhor opção. Eu recomendo a Faro. Ensino de qualidade. Isso é mais que uma referência. É um legado. Veste Faro agendado. Inscrições abertas. Faro. Essencial é o saber. Olá, senhores. Esse é o Conexão Rondônia ao vivo. Daqui a pouco com o vereador Júnior Cavalcante aqui nos estúdios. Vamos conversar com o vereador. Vamos ver como é que foi o ano. Primeiro ano de mandato. Opa! Vamos ver o que aconteceu. O que pode acontecer, né, Paulo? Eu sabia que tem alguns vereadores. Não é o caso do Júnior. É o Ministério Público. Abriu uma investigação para saber o que foram fazer de encontro na praia. Foi em Natal ou foi em Natal? Senhores, toda vez que tem um encontro parlamentar, desde que eu me entendo por gente, é em beira de praia. Por que será, hein, Paulo? Pô, até quando? Até quando? Nós vamos ficar com essa história de encontro parlamentar, de eleição. É firula, é merda. Interessante que não vai só o vereador. Vai até assessoras. Tem as assessoras parlamentares que vão também, viu, senhores? É uma piada. E a gente pagando essa suruba toda. Vamos lá. É, Paulo, hoje você veio. Hoje o tempero tá... A gente pagando essa suruba. Vamos lá. Tu pegou pimenta malagueta nova ontem, Paulo? Pô, tô azedo. E o Brasil lidera a concentração de renda mundial, ou seja, entre os 1% mais ricos. Segundo um estudo feito pela World Nequality Lab, o laboratório que estuda a desigualdade mundial, 30% da renda do país está nas mãos de apenas 1% da população. Ou seja, gente, por mais que você trabalhe com o dono e não se distribui essa renda, vai ficar difícil, tá vendo? Não, mas os coxinhas vão falar. Não tem que distribuir nada, não. Tem que ser o mérito. Cada um vai ganhar o seu dinheiro de acordo com o seu mérito, com a sua, como é que é? Tem a... Meritocracia. Meritocracia. É isso aí, viu, cidadão? Que qualquer ajuda é coisa pra vagabundo, né, Paulo? É, é aquela coisa do Brasil, porque é traficante, se vicia, prostituta, goza e pobre é de direita. Vai, Bolsonaro! Pobre de direita é lindo, cara. Ok. E por falar em direito e falar em Bolsonaro, o Ronaldinho Gaúcho vai disputar o Senado pelo partido do Bolsonaro, o PEM. Pronto. Agora a política brasileira vai dar certo, senhor. Eu não acreditaria que a gente... Ronaldinho Gaúcho, senador, cara. A gente podia aqui em Rondônia também, o Domingos Loló, o Heitor Costa, alguém de futebol também, grande Heitor. Aí, Ronaldinho Gaúcho, cara. Para, você avacalhou tudo, né, mano? Não, mas tá avacalhado, senhor. Tá avacalhado. Pegar um jumento desse, um cara que nem Bolsonaro. E o suplente, sabe quem é? É o ex-jogador somália. Que duple, hein, meu amigo? Não, sem menoresprezar os caras, mas, pelo amor de Deus, esses caras nunca opinaram em nada na política nacional. Viram o que viram. Mas virou isso, compadre. Agora é popstar, o Bolsonaro. O Bolsonaro não é um político qualificado. Ele é o fruto dos bandos retardados. Popstar, meu mito. Sabe? Ah, agora. Põe Ronaldinho Gaúcho também, gente. Vamos lá. Vamos acabar. Põe aquele Luciano Huck também, sabe? Esse, meu amigo. Tá virando zona. Tá virando zona político. Cabaré tá ficando perdido. Esse ano 2018 promete, hein, Paulo? Amém. Graças a Deus. Vamos lá. Chamar o VT da Amazônia de Venturi. De Saulo. De Jornal. Manhã é dia, hein, de Saulo. Manhã é dia, já é. E at Clubhouse. Dícia. Olá, de volta Daqui a pouquinho, vereador Júnior Cavalcante E vamos ter uma notícia boa Uma notícia boa, que deve nos orgulhar Nós, rondoniense Esse país nós ainda temos fé na humanidade, né, pô Apesar de alguns jumentos Por esse país hoje propagar Que professor é tudo de esquerda Que professor não sei o que A base e a solução E o caminho ainda é a educação Pois é, e pronto Pois é, os professores aqui de Rondônia foram Reconhecidos nacionalmente pelo prêmio Gestão escolar e professores do Brasil E ontem foi a entrega do prêmio, tá Então a gente faz questão aqui No Conexão Rondônia, ouviu, sabe Aliás, primeiro vamos dizer o seguinte As portas estão abertas pra vocês, mestre Se você é governador Se você é vereador Se você é deputado, se você é advogado Se você lê Você tem que agradecer A um grupo de pessoas Desde aquele cara que estava na sala de aula Ali com aquele quadrozinho te ensinando Aquela senhorinha que ficava limpando a sala Pra você chegar e tá tudo no ponto, não é, Paulo? Todos os profissionais de educação São dignos de todas as honrarias É reverência É reverência, não é, cara no Japão Imperador, né? Exatamente Só levanta, só baixa a cabeça pra um profissional O professor E quem foram eles, Paulo? Vamos lá, vamos dar o nome deles Foram premiados Professora Margarete Borges Barreto Soares Ela é professora de Pimenta Bueno Do Colégio Anísio Serrão Parabéns, professora Margarete Professora Clarina Carneiro de Moraes Da Escola Brasília Aqui pertinho do Dona Novi Escola Brasília Parabéns Parabéns Celso Silvério Belchior De Presidente Médio Parabéns, professor Parabéns Celso Silvério Bigair Maria de Carvalho Da Escola Carlos Gomes de Cacual Bigair A minha mãe chama a Bigair Parabéns, professora Simone Ferreira da Silva De Espigão do Oeste Maria Aparecida Almeida De Buritis Fátima Garcia da Silva Colégio Migrantes De Ariquemes Maria Solange Santiago Rolindo e Moura Ilza Rodrigues da Silva De Jaru E a Creonice Adriana De Colorado A todos vocês Nossos parabéns Parabéns Obrigado Muito obrigado Obrigado por vocês estarem trabalhando Criando o nosso futuro Nossos filhos Preparando a educação de Rondônia Muito obrigado Muito obrigado E o governador Olha pra esse povo Com muito Não só ele Todos os políticos Nossas bancadas federal O pessoal aqui estadual As câmaras de vereadores Esse pessoal tem que ser Tratado Com muito amor e carinho É isso Vamos chamar então O VT da Auto Vema Fiat Toro O VT da Auto Vem 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 E o VT da Auto Vem E o Vem O VT da Auto Vem Eeili O VT da Auto Vem É isso Mais o raro Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Olá Eternauta, voltamos. Conexão Rondônia ao Vivo, diretamente aqui do Barra Embratel, em Porto Velho, eu e o Ivan Frazão e agora na boa companhia do vereador Julio Cavalcante. Tá escrito Julio Cavalcante aqui, viu? Não podia deixar de falar. Julio Cavalcante. Tudo bom, vereador? Tranquilo, Paulo. Frazão, né? Frazão. E os nossos amigos nos acompanham também nas redes sociais aí. Bom dia. Antes de mais nada, final de ano, a gente tá levando na descontraída. Tá pra acabar, bem desesperado pra encerrar o ano, vereador. Esse ano, meu amigo. Mandato. Como é que foi esse primeiro ano? Tá terminando o ano feliz? Muito feliz. O termômetro disso tudo aí é quando a gente anda nas ruas de Porto Velho. A gente sabe que tem muita coisa pra se fazer ainda. Mas foi um primeiro ano assim muito promissor, muito vitorioso. Bem, gente, quando ele fala anda pela rua de Porto Velho, é complicado, porque dependendo da hora você não reconhece o vereador, cara. Ele tava disfarçado esse dia atrás? Ele tava trabalhando? Ele tava de plantão. Ele tava de plantão. Senhor, o vereador... E hoje eu estou aqui porque eu estou de folga. Então, o vereador também é fiscal da SEMA e ele tava trabalhando. De manhã ele exerce a função. E ele tava, de colete, de fiscal. O cara falou, pra lá o vereador, Júnior. Pra onde, né, pô? Pra onde, cara? Não, pô. É, então ele tá disfarçado. Aconteceu alguma coisa aqui, cara. Vou ficar por aqui, né, pô? Vou ficar porque vai acontecer alguma coisa. Figuei fiscal, tava lá na obra. É porque a Secretaria Paz Parte teve um papel muito importante no trabalho de paisagem ali da... Do paisagismo, né? E aí o secretário convidou todos os servidores pra fazer parte. Pô, quer dizer que na hora de trabalhar, trabalha. E na hora da inauguração não é pra ir também? E aí a gente tava lá com o servidor. A gente segurar o piano, né? Não vai ser igual, né? Não vai ser igual, né? Isso. Foi um momento muito importante pro Porto Velho, naquela inauguração. Não teve comens e bebes. Tu era de ter garçom lá, mas não teve, cara. Mas o garçom deu uma encoxada. Nossa senhora. Garçom, pelo amor de Deus. Dessa vez ficou legal. Aquela... Eu não fiquei na hora da... Da fita. Não. Mas era tanta mão, velho. Eu dirigi a minha base, trabalho. Leandro, esse primeiro ano, como é que foi a relação com o município, com a prefeitura, assim, exatamente, com o executivo? Eu não digo na figura do prefeito, mas o executivo em geral. Qual foi a relação? Paulo, eu já vi uma experiência muito grande de serviço público, que tudo é tratamento, é respeito, né? Não precisa você chegar quebrando, batendo, mas também você não precisa chegar igual o gatinho miando também, não. Com certeza. Você tem que ter postura junto ao prefeito, junto ao secretário, e o resto você desenvolve. Você teve algum embate com o prefeito? Não. Não, né? Só tive aquele problema lá do... Quem foi? Da... Da... Né? Não vou aqui também carregar esse piano, não. Daquela armação que teve, não sei por parte de quem. Botaram já o mutir dentro. Quem foi que fez. Eu sei. Se foi mal intencionado, se não foi. Mas, graças a Deus, foi resolvido, né? Não só a pedido meu, mas de outros vereadores também. E o prefeito foi sensível e voltou atrás. Sabe o que eu me lembrei? Falando de gestão, senhores, como é que está aquela situação da doação do terreno lá para o Gonçalves? Foi outro atrapalhamento. Exatamente. Nunca mais vou falar. Aquilo lá. Qual que está do cara do Gonçalves? Meu nome, o senhor rodou, hein? O senhor e o João Gonçalves foram tentar fazer a coisa de trabalho. Como é que ficou? Não foi doado, não sabe? Graças a Deus, eu não sei. Porque ele também foi outra situação complicada, né? Já veio de outra gestão. Aí passa pelos órgãos fiscalizadores do município. Tudo bonitinho. A Câmara aprova. Não, não, volta porque está errado. Graças a Deus, não sei onde é que está. O que estava errado ali na época foi o óculos com medo da gestão. Quem partiu com dois pés em cima fui eu. Eu fiz o material, eu trabalhei, produzi os textos e falei, ó, não tem o valor. O problema foi ali que não foi dito quanto custaria o terreno. Vai ser analisado para fazer uma troca depois. Isso não existe. Falava-se que era rua, né? É uma rua, é uma rua. Mas é assim, por ser do município, tinha que ter o valor venal na hora da celebração do negócio, da doação. Ó, essa rua vale 100 mil reais. Até para se compensar. É, para ter. Então foi isso aí que pegou. Uma falha do quê? Não sei, o pessoal lá de trás poderia estar deixando mesmo um gatilho para eles negociarem, porque depois negocia. Um detalhe, né, Paulo? Um detalhe que seria um negócio interessante para o Tornal Oeste, né? É, cara, falta, acaba faltando, né? Podia estar funcionando, né? Já pode estar durado, já, né? Podia estar funcionando. Vereador, projeto de lei. Projeto de lei que o senhor aprovou, algum projeto que fez a diferença ou vai fazer, ou que está na pauta para ser aprovado e conta lá com a dificuldade dos pais? E o último agora, da lotérica, aquele que você enfatizou, foi aprovado pela Câmara, estamos no aguardo agora com o prefeito Sansônio. O que que é? É, limitador de tempo no horário normal, limitador de tempo véspera de feriado, é, limitador de tempo, dias de pagamento de servidores públicos, instalação de banheiros, instalação de câmeras, instalação de bebedouros e assento para idosos, gestantes, lactantes. Agora, como que vai conseguir limitar o tempo nessa... Eu sei que para os bancos, tem aquela lei que limita o tempo, tem que permanecer na fila. A mesma coisa. Mas, a mesma coisa. Você permanece mais, né, Paulo? Dependendo do dia que você vai lá no banco... Vai ser fiscalizado, né? Após o prefeito sancionar ou não, e voltando para a Câmara, a gente quebrando o veto, as lotéricas terão 120 dias para se adequar. 120 dias, né? 120 dias. E aí, tivemos outros projetos também, como o projeto de geração de emprego no município, para 10 carreiras, né? Biólogo, gestor ambiental, geógrafo, ecólogo, engenheiros. Quando o empresário for apresentar seu pedido de licença ambiental, ele tem que comprovar que um desses técnicos acompanha a sua empresa. Com isso, a gente vai estar preservando, conservando o meio ambiente, e o empresário estará amparado tecnicamente. Ele vai deixar de receber multas. Eu, como fiscal de meio ambiente, quantas vezes eu peguei empresários aí que estavam desamparados, porque não tinham técnicos acompanhados. Outra coisa, nós aprovamos também o parcelamento de débitos das multas, proveniente de multas, que acontece no Estado. Então, a gente já conseguiu também no município. Conseguimos também reduzir em 90%, viu, Paulo? O valor inicial da multa, para quem era pego sem licença ambiental, em números, isso aí bem fácil. 7 mil reais, conseguimos baixar para 350 reais. Ou seja, o cara está abrindo empreendimento, tudo isso tem que ter licença ambiental, e já pega uma lapada de 7 mil, como é que ele vai se licenciar? Vereador, na questão de licença ambiental, uma parte que me toca, eu falo assim, quando vai fazer o licença ambiental, ele tem que publicar no jornal de grande circulação. Hoje em dia não tem em jornal nenhum impresso de grande circulação. É um absurdo. Não tem, Paulo. Diário da Amazônia não tem grande circulação? Mil exemplares por dia? Mil exemplares por dia num município que tem 500 mil habitantes, num Estado que tem 1 milhão, 52 municípios. Se o Diário da Amazônia mandar 20 exemplares para cada município, acabou os mil exemplares. Não tem. Você compra depois do celular, né, Paulo? É, e aí o cidadão vai lá e tem que pagar 200 reais. 200 reais. Então, senhores... Que é o que o jornal cobra. É, cobra a publicação. Publicidade legal, a partir de janeiro, no Rondônia ao vivo, vai ser certificada digitalmente e vai custar 20 reais, viu? Estou avisando. Aumentando no mercado, porque na lei, já foi feito um estudo, mandei fazer um estudo, ela fala que é para ser publicado em jornal de grande circulação. Não está escrito na lei impresso. E eles se prevaleceram durante anos, dizendo que era o mercado restrito deles, e não é, senhores. Estou chegando, viu? Está aberto. Está aberto. É assim, eu acho um puta sacanagem, pô. 200 pau. É muita grana. Pode pagar 20. Por que ele vai pagar 200? E outra coisa, publicou, é instantâneo, né, Paulo? Mas você na hora ainda vai poder compartilhar com quem interessa. Igual é de tal de proclama. De tal de proclama vai ser muito legal. O cara vai dar conhecimento à praça, ele mesmo vai dar conhecimento à praça. Ah, meu Facebook aqui, compartilha. Vou casar. Coisa que não existe hoje. Fica pegado lá numa parede, e lá dentro quem não vem. Ninguém olha. Vai dar até problema, hein? Vocês bigamos, cuidado. Senhores. Ok. Vereador. Vereador, como é que está sendo? Qual foi a... Como é que tu avalia, na verdade, o doutor Ildon Chaves como prefeito? Como é que está? Como é a tua avaliação da prefeitura? É um homem que vem da iniciativa privada, muito bem intencionado. Ainda está passando por alguns ajustes da sua gestão. Já trocou alguns secretários. Alguns que ele já trocou já começaram a emplacar. Ele tem o modelo de gestão dele. Ele centralizou, criou uma gestão de gastos. Tudo passa por lá. O homem é ex-promotor. Deve estar sabendo o que está fazendo. E a gente espera que algumas coisas se destravem mais. Só isso. Mas é uma pessoa muito bem intencionada. Se fosse dar uma nota, de 0 a 10. 0 a 10? 7. 7? 7. Passou raspando, né? 7. Se a média for 7, né? Eu dou 7. O Ildon Chaves também. 7. É, 12. Eu dou tranquilo. Ele está saindo do gabinete. Ele está indo para a rua. Ele está botando mala. Ele é um homem de rua. O Mauro assistia novela, cara. Todos os dias. 7 e meia, 8, 7 e meia. O Mauro tinha que ir para a cadeira que tinha que ver novela de noite. Eu falei, por Deus. Eu não estou mentindo. Eu não vou aqui. Eu não vou aqui. Chega aí e fala, não, dá um 3, dá um 10. Não, espera aí. O cara está começando agora. Está engrenando agora. É uma pessoa muito bem intencionada. Um cara bem relacionado. É um cara que passa a verdade para a gente. Quando ele erra, ele reconhece a falha dele. Procura corrigir. Eu acho que o principal ponto dele é esse. Vereador, a gente tem uma crítica. Não é escola de samba, né? Com os caras tudo... 10! Nota 10! 10! Mas a escola de samba é ridícula. Aquele negócio é ridículo. Aquela... Aquela... Se tem um 9 ou um 10, o cara se incomoda. 9.9! O cara se incomoda. 9.8, cara, meu Deus, eu vou brigar. Não, 7 é um bom número. Não está reprovado, não. Está em ascensão. O primeiro ano de mandato. Primeiro ano. Então, continuando nessa nossa linha de avaliações, a gente ouve uma crítica, que é muito comum, eu já ouvi isso várias vezes aqui em Porto Velho, em relação ao presidente da Câmara, ao Maurício Carvalho. O pessoal fala que as famílias aqui em Rondônia vão ficando no poder, vão colocando os filhos, vão colocando os netos, vão se perpetuando no poder. Mas é em todo lugar, viu, cara? Pois é, mas eu queria saber o seguinte, vereador. Qual foi a avaliação do presidente Maurício Carvalho na Câmara dos Diretores? Olha, eu vou te falar, viu? Surpreendeu muita gente. Surpreendeu? Surpreendeu muita gente. É um rapaz muito sério. É um cara que acorda muito cedo. É responsável com o que faz. Sempre em consonância com o Ministério Público, com a mesa diretora, Tribunal de Contas. Surpreendeu muita gente, sim. Surpreendeu, né? Surpreendeu. É um ótimo gestor. Certo. E 2018? Vamos falar de 2018. Está vizinhando-se em 2018. Está batendo na porta, cara. Está batendo na porta e estamos... 20 dias. Nossa Senhora. E o tic-tac, tic-tac, tá aí, né, mano? Assim, como é que você vê o cenário para 2018 dentro da Câmara? Você acha que alguns dos vereadores, inclusive o de ti, você pretende avançar na carreira política ou vocês vão... Como é que está lá na Câmara, assim, esse zum, zum, zum de 2018? Quem vai, quem não vai? Já tem alguns colegas lá já declarados pré-candidatos a deputados, né? Eu, na minha concepção, acho muito cedo, menos de um ano, você dizer que é pré-candidato a isso, aquilo. Foi o que eu falei num outro colega de vocês. A política, para mim, é igual casamento, é igual namoro. Quem escolhe é a mulher e quem escolhe é o povo. Não é o cidadão chegar e falar assim, ah, eu sou o candidato. Não, é o povo que tem que ter necessidade, que tem que ter aquele político ali. É assim que eu avalio. E é muito certo para se dizer ainda, numa possível candidatura estadual, federal, até procurar o presidente do meu partido, de repente a gente ser indicado a vice-governador. Qual partido? PHS. PHS, que eu fiz um PTN aqui, que eu vou matar vocês. PTN nem existe mais, pô, é outro nome agora. Agora é Patriotas. Eu admiro, foi uma falha. Patriotas? É, é um negócio assim. Meu Deus do céu. Não, não é Patriotas não, é... Avantes. Avantes, ah, é Avantes. O vereador, é, o outro par, senhor na Câmara, o vereador Marcelo Cruz, propôs uma discussão agora de, em escolas, de gênero em escolas, ideologia de gênero, vamos falar de coisas sensíveis. Aliás, aliás, Jeff Lins, parabéns pelo mandato, Sônia Mansur, parabéns, vereador, lhe admiro. Obrigado. Sônia Mansur. Um abraço, Sônia, um abraço, Jeff. Tá, aqui a gente gosta de cutucar, viu, gente? Então, vamos... Como é que o senhor vê essa posição do vereador Marcelo? O senhor acredita que tem que ser retirado de escola, tem que ser discutido em escola? É isso tudo que ele fala? Eu, pessoalmente, eu vi, no caso de Ariquemes, eu não vi nada naqueles livros, meus filhos podiam estudar lá, que não iam ter nenhum problema. Como é que o senhor viu isso? O senhor avançou lá na Câmara ou ficou só no blá, blá, blá? Bom, eu acho assim, eu acho que, como cristão, eu acho que não pode ter aberrações nas escolas. Mas eu acho que a orientação sexual tem que ter, sim. Cara, anos tem, né? Eu estudei. Eu estudei também. Eu estudei. E o resto do que o cara vai ser ou deixar de ser, eu acho que é coisa dele. Eu acho que não é na escola. É, não é na escola, é coisa de família, de pai, mãe, tio, quem cria. Eu acho que é por aí. Eu acho que também não pode forçar nada, né? Igual o deputado Jean Wyllys, que ele tem alguns comportamentos que eu discordo dele. Você não pode forçar nada de dizer que é isso ou que a criança não é aquilo. Não, eu acho que não é desse jeito. Eu tenho um bom relacionamento com todo mundo que quer ser o que quer ser, né? É tanto que no meu gabinete eu tenho uma pessoa muito querida do nosso gabinete, que é a Gilmara Lopes. Então, eu vejo assim. Não, porque eu não tenho essas... Eu gosto de botar meu pitaco. Só que não pode forçar, se forçar também. Eu gosto de botar, assim, os jovens estão expostos à rede social. Os jovens estão assistindo novelas da Rede Globo que estão abertas. Os jovens estão abertas. Na escola, vai na escola local que pode ter orientação. Porque o resto está tudo aberto. Com certeza. Está tudo descancarado. Se o melhor local para educar é a minha escola, será que hoje em dia os caras falam que o professor... Eu sempre brinco. Ontem, quando eu dei paletão no almoço... Tem paletão, é legal ser professor de história, né? Por quê? Porque hoje em dia os caras falam... Professor de história é tudo descreve. O povo acabou. O povo acha que o professor é burro e eles são inteligentes. Bolsonaro, 2018. Bolsonaro? Não, eu acho que está muito cedo ainda para a gente adotar um nome aí presidenciável. Uma coisa eu te digo. Eu acho que eu não vou nem pelo radicalismo e nem pela esquerda. Nem esquerda e nem direita. Não, acho que não. Por exemplo, Bolsonaro é a favor da pena de morte. Eu já não sou. A esquerda opatia já disse para que veio. Também não vou. Eu vou aguardar aí também. Estive em Brasília agora, inclusive participei do encontro de vereadores lá. E, por coincidência, um dos palestrantes era o Ciro Gomes. O encontro de vereador em Brasília não tem graça. Tem que ser na praia, pô. Aliás, fala com aquele encontro que teve. Não, não, não. Não, eu não sei. Eu não sei. Esse assunto aí eu não vou. Eu na praia. Eu falo por mim. Se você me perguntar sobre o comportamento de qualquer outro vereador, eu não vou falar. Eu falo por mim. Os outros lá que respondam. Pelo seu CPF. É. E cada um fala por si. Os meus peões são os que seguram. Frase do Cachol. Cada um responde o seu CPF. Cachol não foi ontem, hein? Não foi? Não. Adiado de novo, né? Pois é. Ao julgamento dele. Lá em Brasília, é. Não foi de novo, não. E agora? Olha, esse homem vai vir. E agora? Só vai ser candidato, eu acho. Pode ser nem olhar no meu material que eu produziu o Antônio, cara. Senhor, ele pode chamar. Como é que pode, vereador? Eu queria perguntar o seguinte, vereador. Por favor, óculos, óculos. Conseguimos destravar várias leis aí para geração de empresas. Senhores, estamos aqui. Eu vou, eu, reportar aqui a prestação de contas informativo de ações parlamentares de 2017. Muito bonito. Deve ter sido feito até pelo Fernando de Aglamar. Bem, já é lei. Código Municipal do Meio Ambiente. É, isso eu já expliquei. Empresas consideradas potencialmente polidoras terão que apresentar, junto à SEMA, um técnico ambiental na seguinte área. Biologia, geografia, química, ecologia, geologia, engenharia, vamos aqui, projetos tramitando. Tramitando, isso é importante. Inclusão no currículo básico, noções de prevenções contra drogas. Nas escolas, né, vereador? É, já está tramitando na Câmara. Eu acho que nas primeiras sessões de fevereiro já começa a ser votada. Bem, eu acho que isso aqui não vai ter dificuldade para provar. Se alguém votar contra isso aqui, né? Melhor qualidade dos comprovantes emitidos nos caixas eletrônicos. Coloca no bolso com dois dias, paga na carteira, paga. Melhorar o papel. Verdade. Às vezes pode achar que é uma idiotice, mas não é. Não, 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 não tem mais nada. É tipo assim, nem todo mundo tem acesso à tecnologia, igual outras pessoas. Nem todo mundo. Então a gente tem que preservar isso aí também. Agora sim. Obrigatoriedade de casa de shows, bares, boates, salão de festa, boteco e tudo o que for. Vou apanhar, eu sei que eu vou apanhar, mas eu sei o que eu estou fazendo. Advertência sobre o perigo da associação entre bebida alcoólica e direção no trânsito. Tem placas identificativas? O que eu acho? Sim. Eu acho que nós, governo do estado, a própria assembleia que tem verba de mídia, a prefeitura tem verba de mídia, já passou da hora de a gente fazer campanhas de consumo de álcool. Mas passou da hora. O mesmo tipo de campanha que é feito com cigarro tem que ser feito com álcool. Parece que é só num período do ano e aí para, né? É. Aliás, eu não vejo o Detran fazer campanha educativa de trânsito. Faz ali um mês e ali, ah, semana de não sei o que. Aí parou. Vereador, campanha educativa de trânsito, do Detran, você já viu em algum lugar? Campanha de educação de trânsito? Quando eu trabalhava lá, acho que tinha. Acho que ainda. Fui agente de trânsito há 10 anos, há 8 anos atrás. Eu não vejo, sério, senhores, eu posso estar enganado, mas eu não vejo. Tem, mas só que não na intensidade que deveria ser. Até tem, mas não na... Eu concordo, digo mais, vereador. Porto Velho é uma cidade que tem muito bar. O bar, o boteco, pô, álcool. Álcool é droga. Álcool é droga. Ponto. É muito legal o cara chegar na entrevista, você está no bar, o cara chega, Miguel, você usa droga? Ele tomando cerveja. Não. Não, não uso droga. É um bode maconheiro safado. Aquele bode maconheiro safado, mas eu não uso droga. Então, assim, em São Paulo, eu conheço um município que lá foi feito um zoneamento que não dão alvará para o cara que vende álcool, se for em bairro residencial. Tipo o Marechon Rondon, um lugar que o cara vende no entorno, lá dentro do bairro não vende. Outra coisa, você vai comprar em São Paulo, aconteceu comigo. Eu passando a caixinha de cerveja, até contei isso. É o caminho certo. Eu acho interessante também. Tem que controlar. Para ter alguma forma de controle, Paulo, a pessoa ir comprar cerveja e poste combustível. Você morou fora do país há muito tempo. Como é que é o álcool lá fora? Lá você não pode ir no Reino Unido, na Escócia. Eu fiquei muito bom. Bebe muito lá, hein? Bebe. Bebe muito. Só que você não pode sair bebendo cerveja na rua normalmente. É embalado e vai para cá. É embalado e você é multado. Eu sempre falo o seguinte, lá, quando tem a lei seca na rua, que a polícia para... Não tem essa coisa de... A polícia para você numa noite na outra. Fez o teste. Você está com álcool no sangue? Você já perdeu o carro. Ali. Perde o carro, não é? Perde o carro. Perde o carro. Se ele quiser pegar o carro depois, não tem que participar do leilão. Que vai ter, né? Mas o carro já era, meu amigo. Então, tanto que as pessoas lá evitam muito. Ah, mas se alguém apresentar um projeto desse aqui, ele é fuzilado no paredão. Não. O cara falar que... Porque assim, todos os crimes que a gente vê que tem violência e o ator participante do crime, ele não tem um perfil criminoso, tem álcool no meio. Exato. O cara dá facada no irmão, sabe? Álcool, pô. O cara bate o carro de madrugada em ponto de ódio. Não, briga. Bom, aqui quando se fala em endurecimento das penas para crime de ondas, ainda tem gente que discute. Quer discutir ainda. Quer comentar. É, para traficante, estuprador, sequestrador. Não, o que você... Não pode ser treinado. Não, eu não pode. É ter parente. É ter parente. O menorzinho de 17 anos, igual entrou na minha casa há 8 anos atrás. Traindo. É, o menino maior do que eu. E aí? E aí? É no máximo 3 anos na Rio de Janeiro. Você não pode falar da redução em maioridade penal, porque já veio um conselho disso não sei o quê. Direitos Humanos disso daqui, não sei o quê. Porte de arma para o cidadão. Não pode. Porque o teu filho pode ir lá e pegar... E quem vai te defender? Tu vai ter que ter um policial na porta da tua casa? Tu vai ter que ter um vigilante na porta da tua casa? Não vai ter nada. Então, o máximo que você vai olhar é pelas câmeras e botar o cachorro para pegar o cara. Eu acho que essa questão do porta de arma merece uma discussão mais aprofundada. Sabia? Não é, Paulo? Fernanda Salvione está concordando com o posicionamento do vereador. Concordo, vereador. Fernanda Salvione. Fernanda, o próximo ano, 2018, está chegando. Qual será o seu foco? A dor vai bater o óculos para você. Continuar trabalhando. Vai ter alguma área que você vai focar especialmente? Frazão, eu venho de serviço público e já atuei em quase 10 áreas. Trânsito, meio ambiente, educação, saúde, obras, urbanismo, várias áreas. Então, assim, como eu adquiri um certo conhecimento nessas áreas, eu não tenho como me privar e isolar 8 áreas, 9 áreas, só isso aqui. Outra coisa, eu sempre falei, até quando eu fui candidato, que se você for a uma reunião de um candidato e ele disser, minha bandeira é a educação. Aí você olha para ele, quer dizer, então, que saúde, geração de emprego. Então, o povo tem que mudar essa mentalidade de bandeira. Não existe. Ah, mas aí o cara tem que entender um pouquinho de tudo e quem entende um pouquinho de tudo é considerado que não sabe de nada. Não. Ele é obrigado a entender de tudo, sim. Ele tem que defender o que é bom para a população. Tudo. Tem que entender de tudo. Saúde, educação, esporte, meio ambiente, tudo. Deixa eu continuar aqui, senhores. Projetos tramitando. Licença paternidade de 20 dias para o servidor público. É, o que já ocorre na União. Já são 20 dias. O município parece que são 10 a 15. Aí já está tramitando também. Mas é bom. Isso aqui da Lotérica já conversamos. É, foi aprovado antes de ontem, última votação. Regulamento de atividades de publicidade de volante em veículos automotores e carro de som. Aqueles veículos de carro de som que a gente tem na cidade, não tem nada que regulamenta. Nada. Nada. Então está tramitando na Câmara eu, o vereador Adadantas, Edilson, Márcio Miranda, a gente que entrou nesse projeto. Deixa eu contar uma coisa. Meus amigos do Rondocap. São até parceiros aqui do jornal. Pelo amor de Deus, todo domingo de manhã, cara, o cara do Rondocap para aqui na esquina da Rio Madeira, que é o Rio de Janeiro, estou morando num prédio ali, temporalmente. Dá um show. Cara, é, oito horas da manhã quando abre o Gonçalves. Qual que é o dia desse eu vou descer e vou comprar o Rondocap. Vou comprar o Rondocap, porque eu quero falar tanto na caixa de som, cara. Oito horas da manhã, domingo, acho que o primeiro lugar que ele vai no domingo soltar foguete e fazer aquela carreata é lá na esquina de casa. Vou acabar comprando o Rondocap. De importância do exame da mamografia. Eu acho que o mais importante do que é isso aí é a Câmara acompanhar, fiscalizar e participar junto da Secretaria para que realmente as mulheres consigam fazer esse exame. Porque não é fácil. Falar com o homem também. É, não é fácil. O de próstata. É. Como? Tem falado do exame do homem também. Próstata, câncer de próstata. Se eu não me engano, o pastor Edésio. Não, acabou esse mês já desse negócio aí. Não, se eu não me engano, é do pastor Edésio esse projeto de conscientização. Eu acho que é dele, eu acho. Não, não foi mês passado essa história. Acabou, não foi? É. Quando estenderam o novembro azul. Ah, no novembro azul. Estenderam? Não. Tem que ser um ano azul. Olha, gente, se você ainda não fez o exame. Tem que ser um ano azul. Um ano todo azul. É um projeto novo do vereador que ele quer instituir. De janeiro a dezembro, todo mês exame lá, rapaziada. Pronto. Brincadeira. Conscientização. Conscientização é brincadeira, brincadeira, brincadeira. E SS? Para táxi, mototáxi? Isso é um anteprojeto meu e o vereador de views. Se você me perguntar, você é a favor do táxi compartilhado, a favor do Uber? Eu acho que a gente tem que ter uma visão bem mágica de toda a situação. Nós não podemos pegar o Uber e elevar ele a táxi. Nós temos que fazer melhorar para o taxista para ter uma concorrência leal. Entendeu? O que é que adianta tu pegar aqui e arregaçar? O Uber paga imposto? Não. Aqui não. Ué? Então, já tá errado, cara. Tá errado, não tá? Mas já foi discutido ontem e já vai ser apresentado. Eu brinquei com a do Uber esses dias atrás, eu coloquei até na minha rede social, eu vou criar um aplicativo aqui para o Rondônia ao Vivo, que o cidadão, o empresário, ele vai comprar o meu anúncio, ele compra o anúncio aqui pelo aplicativo, manda e eu não preciso tirar nota, eu não preciso pagar imposto. Eu sou aquele negócio do bando cacete, cara. Legal, né? É um negócio legal. Pô, o cara do Uber é um cara inteligente. Agora, tem que regularizar, tem que pagar imposto, meu irmão. Todo mundo paga imposto nessa bagaça desse país. E muito, Paulo. E muito. Agora, eu vejo a autoridade do governo, eu tô de Uber, eu tô de Uber. E não fala que tá a arrecadação, né? Quando a gente tiver a autoridade do governo, ganha aqui. É lógico que o Uber fica mais barato, você que usa o Uber. Ele não tá recolhendo imposto. Eu consigo vender mais barato, o cara do mercado consegue vender mais barato. Todo mundo consegue vender mais barato se não pagar imposto. Paulo, mas voltando aí. Mas o que eu acabei de falar, a gente vê a autoridade do governo ganha aqui e investe fora, né, Paulo? Tá cheio, hein? Ganhando aqui e colocando dinheiro fora. Só que tem um pouquinho que resolveu investir agora na cidade e ele montou um novo negócio aí. Matheus Santos, parabéns, virador Juno Cavalcante, pelo seu trabalho, que vossa excelência vem realizando na nossa cidade. Que Deus abençoe o senhor grandemente e toda a sua equipe. Amém, obrigado, Matheus. Feliz Natal. Não, Feliz Natal foi o que eu coloquei. Ah, é? Feliz Natal. Feliz Natal, vai viajar com a família? Vai descansar? Sim, eu tenho férias como servidor público. E vou viajar assim todo ano também. Ah, bem. Nós não vamos levar esse ano. Nós não vamos levar. Mas, mãe, em março, em março, em abril, eu estou indo para São Paulo também. Vou ver a família. Tchau, uns 15 ou 20 dias aí em janeiro. Vando Nogueira, pagar imposto pra quê? Rua destruída. Aí não vamos chegar a lugar nenhum nunca. É, não dá pra... Se não pagar os vídeos, já... Tá. Paulo, eu tenho duas emendas que eu apresentei para o gesto do executivo, que a gente destravou, a gente vai destravar entre 35 e 40 obras em Porto Velho, obras grandes. O projeto chegou lá. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, você quer abrir um hospital aqui, uma clínica. E aí você tinha que ter um estacionamento pela metragem geral da obra. Isso. Não era pelos leitos. Aí envolvia cantina, banheiro, passarão. Aí nós pegamos um exemplo de São Paulo e apresentamos a emenda. Vai destravar em 35 e 40 obras. Uma outra emenda que eu apresentei é o projeto executivo. Por exemplo, aquela região do Brisa do Madeira, corpo de bombeiro ali, um exemplo. Não poderia ter lava-rápido lá. Por quê? Porque o lava-rápido era dentro da atividade de oficina. E naquela região não pode ter oficina. Não podia. Aí nós desmembramos, tiramos a atividade de lava-rápido, né? E agora vai poder ter lava-rápido ali. Só um exemplo. Então, assim, como servidor público e conhecedor um pouco da legislação, da máquina pública, eu tenho uma obrigação de trabalhar para destravar junto com a nossa assessoria algumas legislações que há décadas seguram o desenvolvimento de Porto Velho. Teve um projeto, como o senhor está falando aí, Teve um projeto recentemente que deu uma polêmica. Dos resíduos. Exatamente. Do lixo. Como é que ficou isso? Qual a tua posição? Não, tranquilo. Sou presidente da Comissão de Meio Ambiente. Certo. Presidi as duas audiências públicas. Não existe nada daquilo de jogar lixo em Porto Velho. Simplesmente, a gente, através do projeto executivo, a gente autorizou com que empresas de Porto Velho que prestam serviços de tratamento de resíduos possam ir lá, tratar os resíduos aqui e dar finalidade nisso daí. Não é nada de dizer, ah, vai colocar lixo no lixão ali no atendimento. Não existe isso aí. Não é nada disso daí. Foi mal interpretado. Tá, senhor, eu tenho que acabar. 54 minutos, eu tenho encerrando. Em vermelho, em destaque, nova listação de transporte coletivo público. Estive hoje no consórcio, sim. Houve uma grande preocupação ontem com a audiência pública a respeito do táxi compartilhado, porque murmurou-se que talvez o consórcio fosse parar e aí a população ficaria desamparada. E aí falei com a gerente dona Beth, ela garantiu que isso aí não vai ocorrer, com táxi compartilhado ou não, o consórcio, sim, vai continuar. Foi feita uma audiência pública, só que está no Brasil, a respeito da mobilidade urbana. Deve já estar concluído, foi essa a informação que eu recebi. E sem vender aqui nada para ninguém. Não espere a nova licitação com menos de seis a oito meses. Não tem como. Aliás, eu acho difícil aparecer empresa querendo pegar essa bucha, hein? Fica vendo. É uma bucha, transporte público, uma bucha. Muita gente com benefícios que não paga, rua, tudo ruim. O cara sai de manhã, o carro lavado, dá uma volta, está tudo arregaçado. Ah, é bucha de canhão, tem as suas vantagens. Não, eu mesmo hoje estou pegando o coronel que é da CEMISB, CEMOB, lá, na minha rua, pô. Eu saio de casa e não tenho quatro buracos de sol. Muita chuva, bicho. Gente, a operação está para buraco. O necessário começar já. Não vamos dizer que nem as outras outras. O senhor prefeito, né? As outras, eles, os outros mandados, o pessoal esperava fazer. Estava buraco em fevereiro. Se começar a fazer agora, em dezembro, quem sabe? É, estou na frente de serviço, lá na Zona Sul. É, né? É. Então, tá, senhores. Coorderações finais, velho, doutor. Para a gente encerrar a Conexão Rondônia ao Vivo, edição de... Quinta-feira. Quinta-feira. Onze do doze. Onze do doze. Pô, ainda bem que vocês não me sacanharam do meu Flamengo, né? Mas tá bom. Hoje também. Hoje tá bom, né? Amor. Hoje nós estamos. Sim, vereador, vamos lá. Pai Céu. Paulo, eu agradeço mais uma vez pelo espaço, pela forma que você conduz, o seu trabalho, a sua equipe, suas entrevistas. Agradecer o Frazão também. Melhor. E dizer que aqui não tem nada combinado, eu não combino nada com ninguém. Não, aqui não tem nada pré-pautado, não. E desejo aí um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E que você que está me acompanhando aí agora, vá à Câmara Municipal, cobre o vereador que você votou. Se o seu candidato não ganhou, mas cobre do mesmo jeito, participe. Procure ser uma pessoa mais informada e não desinformada. Um abraço a todos, que Deus nos proteja. Senhores. Obrigado, obrigado a todos. Que o nosso seja legal. Essa foi mais uma edição do Conexão Rodolho ao vivo. Muito obrigado pela audiência. Amanhã a gente volta. Com certeza. Senhores, aliás, já vou avisar. Amanhã eu não vou estar, novamente. Eu vou avisar. Porque assim, o Paulo tá com uns probleminhas que eu não cuido. Vai pra praia. Vou pra praia. Senhores, muito obrigado. Até amanhã.